Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si Não é sobre saber que em algum lugar alguém se lavou em ti Não é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz Não é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Não é saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito Não é saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalece É sobre ser amigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento o sorriso vai se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o amor se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no corpo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem, que a vida é trem, bala, parceiro E a gente é só passageiro pra esse chabad E a gente é só gravar Sugura teu filho no corpo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Brasil Que a vida é trem para o passeio E a gente é só passageiro prestes a partir E a gente é só que a gente é só que a gente é só Liar, 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 E aí, olha isso! E aí, olha isso! Meu amor é muito, muito grande também por vocês Não sei, nem como agradecer Até a próxima Brasil, eu te amo! E aí, olha isso! 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 E aí, olha isso!